Vitor, o PT deve se preocupar, já que na Bahia é um reduto importante da legenda, do partido? Sem dúvida, Leandro, porque a gente vê uma vantagem expressiva do atual prefeito Bruno Reis em Salvador e é curioso a gente observar que nem o PT e nem o PL devem lançar candidatos próprios nas eleições em Salvador. É um reduto petista. A gente lembra que o presidente Lula teve, inclusive, uma votação muito expressiva nas eleições de 2022. Foram 72% dos votos contra 28%, 27,8% do ex-presidente Jair Bolsonaro na Bahia como um todo. Portanto, faz muito sentido, inclusive, o atual prefeito, que é muito bem avaliado pela população de Salvador, tente se afastar do bolsonarismo porque Bolsonaro não tem lá a melhor das imagens na Bahia, que é um reduto tradicional e histórico do PT. O que é curioso, de fato, é o PT apoiar o candidato do MDB e o PL também, que se tornou um dos principais partidos, principalmente no Congresso Nacional, também não lançar candidato e apoiar o atual prefeito Bruno Reis.